Eu estava passeando no final de semana no shopping, quando veio uma conhecida na minha direção, desesperada. O seu amigo havia sido vítima de magia negra que estava possuído. Foi quando ela perguntou para mim, você sabe esquisar demônios? E foi assim que a minha história com o exorcismo começou. O Exorcista. Hoje, dia 26 de fevereiro, às 19h, no canal Belém de Arrepiar, no Youtube.